A opa, meus manos. Antes de tudo, deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante. Tamo junto. Fala, meu povo, mano. Tranquilidade, velho. Hoje aqui vamos estar trazendo um 2 e 1 do Luffy, que são os dois últimos vídeos do Bazara. E eu tô muito ansioso pro último, porque a capa já é um spoiler do mangá, né, mano? E aí, meio que foda. Eu parei de One Piece por um tempinho pra deixar acumular uns episódios. Eu parei... Eu não lembro aonde eu parei, mas eu acho que eu já tô com uns 20 episódios acumulados. Daí eu vou deixar acumular uns 50, daí eu vejo tudo ruchadão. Vamos ver aqui a parte 2, a vontade dos dedos, e depois vai ver a parte 3, que a parte 3 vai ser pica. Bora ver. O Brook com a coronha, mano. Oh, socão bonito, velho. No socão eu sou, diante a força de Kumao que restou. Esse foi triste, hein? Devolva meus amigos, por favor. Eu sei que vocês estão vivos, mas podem esperar. Antes de encontrar vocês, o Ace vou salvar. Mas de antes se de mais me recebo. O quão fraco eu sou, finalmente eu vejo. Eu perdi minha tripulação, fale e salva meu irmão. Não sei o que fazer, mas time é monstro. Que tem gente me esperando. Então nos vemos em dois anos. Porque eu sou forte pela tripulação. Eu sou Monkane, ter o fim. Dos Mugiwaras, Capitão. Não há nada que mudar. Na ilha dos tritões, eu vejo a desigualdade. E se tocar no Rat Jones, eu não vou ter medo. Nossa! Os piratas do sol, né? Pode crer, velho. Se a Chicago é tão velha, me enfrente. Eu prometi, não mais desistir. Porque aqui, eles me entendem. Agora com o Sunny. Vamos seguir. Os Wanns, está em nossa frente. Se tem Sunny, tem super... Oh, sem brincadeira agora. Agora, eu sei que não é o melhor arco. Nem de longe é. Mas o arco que eu mais gostei foi Punk Wazard. Porque deu muito destaque pro LOL. Esse daí e o... Qual que é o arco que eles lutam com o Doflamingo, mano? Eu não lembro. Mas esse lá, o arco da ilha do Doflamingo, pra mim são os melhores arcos. Eu amei, mano. Foi muito legal. Ver toda a história do lugar lá que teve o almirante de lava contra o de gelo. Que deixou a ilha em dois estados. Foi muito, muito legal mesmo, mano. Punk Wazard e... Não lembro o nome lá do arco contra o Doflamingo. Mas esses dois, pra mim, são os meus favoritos. É muito da hora, velho. Terceira marcha. Nada. Quatro, né? Confia, Lufzão. Confia. Como, 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 não pô. Como, como, não pô. Carregar vontade doze. Se eu rei dos piratas, eu sei que eu vou conseguir. Porque eu vou morrer tentando. Como, como, não pô. Como, não pô. Dale. Caralho, mano. Já foi pra... Você vai me trair? Não. Beleza. Cuidado, amigão. Deu uns passos pra trás. Não importa o quanto me chute, eu sei que é você que está sentindo os olhos, então ouça, me escute. Se você não voltar, eu me venho aqui, eu tenho que ir embora, pois sem você eu não posso ser o rei dos piratas. Nossa, brava. Nossa, a luta contra o Katakuri. Isso é uma ordem, se quiser lutar e ter lute, mas eu te proíbo de morrer. Um milhão, quinhentos milhões, a recompensa estão vendo. Eu falei que ela só estava crescendo. Deu super nova, me conhecem onde eu vou. E alguns me chamam de quinto imperador. Bravo. É, tamo junto, parceira. Tamo de volta, mas só uma vez. One Piece. Crazy Monster na edição. No fim. Fim. Minha tripulação. Ninguém pode impedir. Minha convicção. Carrega a vontade do estilo. Se eu rindo e inspirar, sei que eu vou conseguir. Porque eu vou morrer tentando. Como, como, nome. Muito brabo, velho. Muito brabo. Que isso, velho. Ah, e agora vamos pro aguardado, mano. Pro tão glorioso Gear 5. Eu só vi uns pequenos... Ah, eu vi coisa pra caralho. Eu vi que ele vira com a força de Tom Forest lá, se não me engano. Não é Tom Forest, né? É um parecido. Mano. Vamos lá, velho. Isso vai ser foda. Venha. Venha. Olha o que novo. Venha. Venha. Eu tô aqui e prometo que vou acabar contigo. Oh, cai com o truco, escravizado, sofrer sua cor, fui contaminada. Tá? No. Não. 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 Essa daqui tá braba. Joy Boy? Essa daqui tá diferente das outras duas. Essa tá braba. Holy. Nossa, isso foi foda. que de um ano eu não vou sair, até acabar com sua tirania agora. Nosso plano vai começar, nós vamos invadir o anigatinho. Então pode me esperar, Caido. Prometo, cê não vai sair. Loop com a espadinha, mano. Não. O cara virou o carinha lá em fachado Esse velhinho, mano, que cara bom Prapo, mano Trui Isso eu não vi Eu não vi nem a aliança do Kaido com a Big Mom ainda Putz grilão Não vai ser fácil, amigão Nossa Mano, e essa edição aí também, velho O grupinho faz jus, hein Será que vai ter uma partezinha dele no bagulho? Ih, acho que sim Caralho, tá machucando agora Não importa o que aconteça, eu vencerei Toda a surra, diga a todos que eu cuido disso Não acredito, eu perdi de novo Mas e a promessa que eu fiz a todos Não pode ser o fim Vai, Lufzão Eita porra, demônio Que que do nada protou um zolhão, mano Eita porra, demônio E ele não mandou Joy Boy, mano. Caralho, velho. Essa última parte foi a primeira parte da música, com certeza. 100% assim. Foi muito bom. Poguei. Brabo. Que musicão, velho. Que musicão. Tomei spoiler. Acontece. É a vida. Mas valeu a pena. A música foi muito boa. Que finalzinho, ó. Maravilhoso, mano. Editores são de parabéns. Que bagulho muito foda. Meu Deus do céu, velho. Que obra, mano. Que essa é certamente uma das músicas já feitas. Muito pogue, muito pogue. Bom, meu povo. Espero que tenham gostado. Deixa o like se inscreve e vai ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima, meus queridos. Tchau.